Nessa cena podemos ver Gojo provando que é mais forte que Sukuna. Me dá 10 segundos. Passando 10 segundos, você volta. Segurei. O que é isso? Que Kufku. Sim, sim! Kufku é muito melhor que outros presentes. Como o meu aluno tá assistindo, eu vou me exibir um pouquinho. Ele é ridiculamente rápido. Foi porta-era. Malditos feiticeiros de jiu-jitsu! Apesar de que não faz a menor diferença pra mim. Sete? Oito? Nove? Já deve estar na hora. Droga, de novo! Eu não consigo dominar esse garoto. Afinal de contas... Quem é esse moleque? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e dá uma olhada nesses outros vídeos que tá aparecendo na tela. Obrigado e até mais. E até mais! E até mais!